O que acontece de hoje, vai até domingo, o segundo encontro de hipermobilidade e dor. Estamos aqui com a coordenadora do evento, a doutora Neuzeli Lamari, que falará um pouco com a gente sobre o evento, o porquê no Brasil e o porquê dessa síndrome. Doutora, a senhora pode falar um pouco para a gente sobre o evento? Sim. Sim, esse é o segundo encontro internacional que nós fazemos da hipermobilidade, a síndrome de alheios, danos e dor, que é um problema de saúde pública no mundo e desconhecido. E é por essa razão que nós estamos fazendo esses eventos e eles estão acontecendo em alguns países. E alguns países saem na frente, a Inglaterra, o Chile, a Itália e o Brasil. Nós começamos esse trabalho aqui há 26 anos. Eu fiz a minha carreira toda, o mestrado, o doutorado e a livre docência na hipermobilidade e acabou ganhando expressão mundial, porque eu sou uma das poucas do mundo que fiquei tanto tempo fazendo a minha carreira e dedicando a isso. E isso ajudou muito e a gente procura ajudar as pessoas. Nós vamos ter aqui, inclusive, o encontro dos pacientes também. São dois eventos para profissionais e para acadêmicos de saúde, todas as áreas da saúde. Nós temos todas as áreas aqui e também temos os pacientes do Brasil de ponta a ponta e do exterior. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre, assim, resumidamente, sobre essa síndrome. As pessoas acham que é bonito ser uma pessoa elástica, né? Mas, na verdade, não é só beleza, né? Não existe essa beleza, né? Exatamente. Nós estamos aqui para falar do problema. Então, assim, a elasticidade, o aumento dos movimentos, pessoas que têm muitas facilidades para movimentar regiões do corpo, como sentar com as pernas abertas, colocar as mãos no chão, eles deslocam as articulações, eles têm problema no colágeno, que é uma proteína que dá elasticidade para os tecidos e compromete o aparelho locomotor e também órgãos. E é por isso que envolve todos os profissionais da saúde. E isso gera problemas, assim, geram problemas ao longo da vida, desde a infância. E as pessoas envelhecem precocemente e acabam ficando com incapacidade ou até com deficiência física. Então, é um problema muito sério, está sendo uma chamada mundial e o Brasil sai na frente. E qual a importância para a FUNFARM e a FAMERP conseguir sediar um evento desse com a senhora coordenando? Olha, nós temos notícia que nós já saímos, inclusive, em jornais de Nova York. Nós estamos aqui com as maiores representações das universidades de primeiro mundo. Então, eu acho que nem precisa falar mais, né? Nós estamos aqui realmente em destaque no mundo, na mídia do mundo e, principalmente, ajudando as pessoas do mundo. Obrigado, doutora.